Moradores aqui do bairro da Enseada, próximo à Colônia de Pescadores e ao Ífima, tocaram fogo nas primeiras horas da manhã deste domingo, em parte da estrada aqui que liga Pinheiro Pacas. É difícil porque são vários buracos, são realmente crateras que se abriram nessa estrada, evidentemente com este inverno rigoroso, inverno grande que nós estamos vivendo. Moradores insatisfeitos, claro, tocaram fogo aqui, interditando parcialmente essa estrada, chamando a atenção do governo do Estado, porque é uma MA para as providências cabíveis, impostos caríssimos que os motoristas, proprietários de veículos pagam para o governo do Estado. Tanto necessita de uma melhoria. Isto é apenas um alerta. Os moradores incendiaram apenas parte da estrada, deixando 10% para que as pessoas pudessem trafegar e transitar de um lado para o outro. Vale a pena ressaltar que o inverno está muito grande e, evidentemente, as crateras estão se abrindo nessas estradas. Prejuízo para as pessoas que trafegam de veículos, carros, motos e até, evidentemente, quem anda a pé nessa estrada. Esta é a situação, Batista Peixoto, da estrada que liga Pinheiro Pacas para o sistema Pericuman de comunicação. So,